Eu chamou tudo, eu chamou tudo O que andas fazendo aqui? Eu chamou tudo O que andas fazendo aqui? Eu ando por tele Procurando a minha vida Eu chamou tudo E a rei a raio caboclo Eu vou bater A jovem do povo A jovem do povo A jovem da Salvador A disposição Meu caboclo 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 Eu vou te arragar Meu caboclo E em mim, o que é da fazenda que vem, vem pra boca, vem pra boca, vem pra boca. E em mim, o que é da fazenda que vem, vem pra boca, vem pra boca. E em mim, o que é da fazenda que vem, vem pra boca. E em mim, o que é da fazenda que vem, vem pra boca. E em mim, o que é da fazenda que vem, vem pra boca. E em mim, o que é da fazenda que vem, vem pra boca. E em mim, o que é da fazenda que vem, vem pra boca. É violão, deixa você também. Deixa vergonha. Misturando os eletrônicos com a cultura, com o espiritual, os antigos, artesanato. E pra sociedade entender como é que é ser índio nos tempos de hoje. E eu explicar e as pessoas sentirem, pessoas com medo de chegar e depois que topa e conversa, aí sente uma outra coisa. É uma ocupação cultural, porque hoje nós somos reconhecidos como indígenas, mas pela cultura. Se nós estamos sem cultura, nós não temos reconhecimento como indígenas. Eu tô vestida na minha estralha, usando a minha cultura indígena, muitas pessoas vão ver que eu sou indígena. Vão ter a curiosidade de me perguntar. Mas eu estou aqui, dando a minha cara tapa hoje, dando a minha garra, a minha força, para falar o que é indígena. Para falar quem eu sou. E eu não tenho medo de falar quem eu sou. Eu sou a Manguetchai e vim aqui para dizer para vocês que eu sou indígena e quero lutar pelos meus filhos. Até eu disse para os meus colegas, meus irmãos, meus parentes da comunidade. Eu disse para eles que nós estávamos se preparando para fazermos uma retomada perante ao MAM. Mostrando a nossa sabedoria, a nossa inteligência. MAM. Obrigado, meus parentes. Ai, vã. Quero agradecer a cada um, né? Nós do Nordeste, município de Sacaratu, de Atobá, Petrolândia. Então é essa. Reafirmação, afirmação. Que nossos caciques, nossos pagés, liderança. Une os jovens da comunidade. Faça seus saberes. Os mais velhos. Sua informação. Para que a gente, cada dia, fique mais forte. Protegido constantemente.